amigos como é que vocês estão em amigos amigas do canal espero que sejam bem carmo da mata direita então pega a direita lena mais ali estava carmo da mata à esquerda centro então acho que aqui não vai para o centro né se eu quiser ir para o centro eu vou ali e continua ali não sei né ficou um pouco confuso aí mas eu vou naquela lá né tá indicando aqui eu tinha que escolher uma das duas vias aqui ó tá falando centro mandou pra cá então vamos ver vamos ver o que acontece aqui não é ali mesmo tinha que entrar naquela não tem outra alternativa não aquela placa do alto ela tá realmente informando errado lá né tem que formar a pista que a gente tem que pegar ela tinha que estar indicando à esquerda né para pegar a pista à esquerda que já ia sair daquele lado de lá e vim aqui vou fazer uma bandalha daqui mesmo eu vou sair pra lá na banda a zinha chegando eu chego na cidade bandoleiro cadeira pessoal vocês entenderam ali só tem que fazer umas voltas necessário aí já tem que acabar cruzando a pista mesmo já cruza de uma vez aqui né carmo da mata olha já vi uns coqueirões lá ó palmeira imperial autônoma né gente provavelmente a torre da igreja está escondido ali naquelas árvores ali né tem uma igreja ali opa mas tem coqueiro aqui embaixo também carmo da mata deve ser antiga essa cidade nas origens dela né deve ser acredito que seja linha do trem ó deve ser aquela central atlântica naquela via ferro central atlântica né será que é na nota desativados que eu não passa mais estranho aqui infelizmente a passar infelizmente nós estão os trilhos aí até a placa né não parece não fazer muito tempo que desativou é restaurante olha que bonitão se for restaurante mesmo eu acho que é é restaurante isso nossa que show em e será que é restaurante eu preciso tirar essa dúvida porque não tá aparecendo restaurante tá aparecendo eventos né armazém então não é restaurante sim ali ó restaurante nossa gostei mas gostei demais da conta desse restaurante olha aqui olha que lugarzinho aprazível ali pra você pra você almoçar aquela pracinha naquela grama olha o forzinho aí ó que ano será que é e aí e aí e aí e aí tá jóia viu beleza valeu meu amigo obrigado aí É, sou listo, né, falar onde tem, não sei o que, é um torçado de passagem, ele tá com uma camiseta de encontro de carros antigos, né, certo vai ter nesse feriado encontro de carros antigos aqui, né, ó, uma casinha antiga, pequenininha, de janela pequena, bonita, viu, 1931, aquela casa, olha que gracinha aqui essa cidade, ver essa rua, que coisinha mega fofa, tem um estilo que eu gosto, viu, rua de pedra, é ruim pra andar, mas é gostoso de ver, de sentir o clima aqui de outro tempo, né, adoro, não reclamo não, chacoalha tudo, mas né, olha a base de pedra ali da casa, cheio das casinhas antigas aqui, viu, olha, tem umas que modernizaram mais ou menos, né, mas tá valendo, olha essa aqui, aquelas grades de ferro ali, olha aquela outra, nossa, mas todo lado que você olha tem uma coisa bacana, hotel Boa Vista, Grupo Escolar, Silviano Brandão, que cidade bacana, viu, que surpresa agradável e grata, viu, olha, tudo bem, cuidadinho, tudo, né, qual que é a data dessa aqui? 1918, né, você vê que não é tão antigo assim, né, por isso que deve estar mais bem preservado, né, né, antigão, antigão, né, mas são mais de 100 anos, né, são 1918, são 104 anos, né, olha esse solar aqui, olha essa varanda, que coisa linda, será que a casa do Paroquial pode ser, mas que coisa linda, foi reformada pelo jeito, mas mantém as linhas aí, ó, maravilha, 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 meu, nossa, não esperava tanta beleza aqui em Carmo da Mata, que coisa, né, olha só, por que que essa cidade não tá no circuito turístico aí, né, histórico, de visitação, tinha que estar, tinha que estar, chegamos numa outra praça aqui, que agora sim, deve ser a da Matriz, né, fico chutando, dando chute, 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 né, só errando, tem nem igreja aqui, eu tô falando que é a Praça da Matriz, nem igreja tem aqui, é uma praça, dornadinha pra aquele lado de lá, Maria, Maria, padaria, pra cá a gente voa com o drone, descer pela principal ali, tem cidade pra lá, tem cidade pra cá, nossa, mas eu gostei daqui, eu gostei, olha aí o paralepípedo que eu gosto tanto, né, gosto tanto, 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 mas como nada é perfeito nesse mundo, né, pra cá já meteram asfalto em cima do paralepípedo, né, aqui ó, meteram asfalto em cima do paralepípedo, mas não vou entrar nessa pilha não, minha opinião já tá aí sobre isso, já, ficar de boa, como diz a criançada, é de boa, de boísmo, sou adepto do deboísmo agora, vai lá, pica pona, vai, pode dar ré loucamente, pode dar loucamente, esquenta a cabeça não, mata os motoqueiros tudo aí, que tiver atrás da ser, vai, modo dramático ligado agora, é, eu vou dar colado essa praça aqui, que tá mais apetecível, tá mais convidativa, tá mais bucólica, tem o coreto, tem o coqueiro, tem essa igrejinha, igrejinha, não sei se é uma atriz, de repente é uma atriz, a praça é a sombra aqui, a sombrinha aqui tá legal, aqui a gente faz as nossas, piripécias aéreas ainda, filma esse casarão aí, olha aqui, maravilha, show, show mesmo, vamos voar pessoal, vamos ver a câmera da mata do alto, o carmo da mata é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, que conta com uma população de aproximadamente 11 mil e 500 habitantes, segundo os dados do IBGE, quem nasce na cidade de Carmo da Mata, se chama Carmense, na história da cidade, registra, que as terras hoje, onde se situa o município, não possuíam habitantes permanentes, sabendo-se apenas, que o local abrigou, em algumas oportunidades, elementos indesejáveis, que fugiam à justiça da época, além de quilombos formados por negros, fugidos das fazendas ao redor, Carmo da Mata, foi no século XVII, a região por onde transitavam obrigatoriamente, aqueles que se dirigiam a Goiás, pela antiga picada de Goiás, que indicava o caminho do oeste aos bandeirantes, por volta de 1753, Inácio Afonso Bragança, por ali passou, e de tal forma seduziu-lhe a região, que decidiu ali se instalar, a terra era fértil, banhada pelo rio Boa Vista, com campinas imensas e matas colossais, o clima, a água abundante, e sobretudo a ótima qualidade do solo, tornavam a região, o sítio ideal para uma cesmaria, o primeiro nome dado ao local, foi Boa Vista, posteriormente trocado, para a Mata da Boa Vista, Inácio Afonso Bragança, para lá se transferiu, tendo de imediato requerido, a concessão da cesmaria, como demorasse o despacho, do seu requerimento, sua esposa fez uma promessa, a Nossa Senhora do Carmo, a qual foi cumprida, quando em 16 de julho de 1754, veio o despacho desejado, a antiga Boa Vista, contando com uma capelinha, em honra à Virgem do Carmo, passaria a chamar-se, Hermida da Mata da Senhora do Carmo, posteriormente abreviado, para Mata do Carmo, a origem do topônimo, é uma homenagem, a Santa Padroeira, Nossa Senhora do Carmo, e uma alusão, às matas existentes, no município. Mata do Carmo, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Hotel Boa Vista. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui a linha do trem Muito bem Gostei de Carmo da Mata Gostei Gratíssima surpresa Esse casario Preservado Muito, muito, muito Legal mesmo A gente vai ficando por aqui pessoal Eu tenho que ver pra onde que eu vou agora No asfalto eu sei que eu vou pra lá Eu sei que é pra lá Por aqui que não é esse A placa indica pra você pegar pelo meio Sendo que você já tem que pegar lá A direita Ela tem a setona lá A esquerda Aí ele induz o motorista que não conhece A achar que Opa, então deixa eu me manter na faixa da esquerda Acontece Desmanche Cheio dos carrinhos ali Que morreram Em definitivo Claudio Acho que nós vamos para a Marilândia Vamos pra Marilândia É Marilândia que a gente tá indo Marilândia Isso aí Abraço pessoal Fiquem com Deus Até mais Huh Tchau